Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui é uma dica bem simples de como você faz para salvar a etiqueta do melhor envio no seu computador em um pendrive. Então em determinadas situações, como foi o meu caso, quando eu fui imprimir a etiqueta acabou o que? A tinta da impressora, então não tinha como fazer isso. A solução mais prática até eu adquirir o cartucho é pegar, salvar em um pendrive e levar em algum local para imprimir. Só que quem está habituado com o mercado livre, lá a gente tem um botão para clicar baixar a etiqueta, então já baixa o computador, se quiser salva em um pendrive e tudo mais. Só que aqui no melhor envio eu estou na página de imprimir a etiqueta, então não tem essa opção. Mas é bem simples também aqui, quando você clica em imprimir, daí vai abrir essa tela aqui, que já é a tela para impressão. Para salvar no computador é só você vir aqui em destino e clicar aqui e colocar aqui salvar como pdf. Então quando você clicar agora aqui em salvar, ele vai pedir para abrir o local onde você quer salvar, se já quer salvar no pendrive, se quer salvar em uma pasta do computador. Uma coisinha bem simples, mas de repente a pessoa nunca teve a necessidade de utilizar e às vezes tem alguma dificuldade. Mas é só ir ali, em vez de selecionar a impressora, lembrando aí depois quando quiser imprimir direto e tal na impressora, só voltar aqui para a opção da impressora. Então é isso aí galera, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou? E aí E aí